A CIDADE NO BRASIL 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 É por isso que eu vou... Te botar no jeito hoje, viu, Binho? Ô, tô... Já passou da hora, né, pai? Hum... Vamo lá! Oxe! Bebem... Hoje só amanhã! É hora do reggae! Porque eu toco a pé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do cachê E a força dos vivos Ninguém inspira Ela é bonita Porque eu toco a pé Eu vou andando a pé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do cachê É a força dos vivos Uô, verdadeiro amor Uô, verdadeiro amor Uô, você vai onde eu vou Uô, verdadeiro amor Uô, você vai onde eu vou Uô, é Não diga que não me quer Não diga que não me quer Não diga que não me quer Mas eu sou o silêncio da noite O sol da manhã E o gosto do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A conta dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade Já veio Pega eles, viu? A conta dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade Já veio Uô, verdadeiro amor Uô, você vai onde eu vou Uô, verdadeiro amor Uô, verdadeiro amor Uô, você vai onde eu vou A conta dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É meu A conta dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É meu Uô! O canto dessa cidade É meu O canto dessa cidade É meu